Olá, todos. Estou aqui dentro do banheiro agora e vou mostrar para vocês como eu faço Uma vez quem quer, não estou atualizada ou não. Não tem nada. É isso. Vamos lá para o nosso programa e vou mostrar para vocês o cabelo que eu vou passar antes de dormir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.